Música 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 O dia do centro de reféns, o que está falando é o sol que está na perda. Vamos lá, sabe que se está nas ruas, que parecem a velha que está atrapalhando. Vejo o sol, o amor, o coração, o amor, o amor, o seu direito da luz. O homem, 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 o homem.